O Pato Futsal apresentou na tarde da segunda-feira o ala Matheus Kojikoski. Aos 28 anos, o atleta vinha se destacando no futsal português pela equipe do elétrico. Tinha a camisa do Pato hoje. A oportunidade chegou, eu estava lá ainda. E quando soube da proposta do Pato Branco, acho que foi ali o estopim, né? A gente já logo decidiu voltar e muito feliz com essa oportunidade. Em 2017 foi o meu último ano ali no Joaçaba, joguei contra o Pato. Depois disso fui para fora, estive na Croácia, estive em Portugal, tive uma passagem na Rússia. E agora eu estava em Portugal novamente. E contente, como eu disse, estar voltando para o futsal brasileiro e tendo a oportunidade de estar no time do Pato. Essa será a primeira passagem de Matheus no futsal paranaense. Ele recebeu a camisa 27. Agora a expectativa é para a estreia, que pode acontecer no próximo final de semana, no jogo diante do Corinthians, pela Liga Nacional. É lógico, quero jogar. Aí eu vou deixar na mão do Lacerda, né? Não sei se vou estar preparado, porque tem todo o esquema de jogo e tudo isso. Mas sim, da minha vontade, eu quero estar jogando. Segundo o diretor Valmir Tartar, a chegada de Matheus fortalece ainda mais o elenco para a reta final da temporada. Já é o quarto reforço que a gente traz. Então a gente deseja boas-vindas para o Matheus, que eu acho que vai ajudar muito o nosso time. O professor Lacerda estudou muito e convenceu nós que precisava mais um reforço da característica do Matheus. Então, boas-vindas para ele e que seja um ano de muitas vitórias para nós, que eu acho que vai ajudar muito nós. Se por um lado o torcedor observa a chegada de reforços, por outro a diretoria começa a se preocupar. Com a janela internacional, os times da Europa começam a fazer propostas para os atletas que atuam aqui no futsal brasileiro. O Alê Falcone, goleiro do Pato Futsal, recebeu proposta de Portugal. E a diretoria começa a se reunir para observar toda essa situação com a chegada e a saída de jogadores. Quando vem proposta de fora é difícil segurar. Então o ALA tem propostas, a gente já falou isso, que tem propostas de times de fora. Então a gente está estudando com a diretoria, se a gente fecha ou se mantém. Mas estamos decidindo ainda, mas tem proposta. A gente fala que tem proposta mesmo, propostas de fora e estamos estudando.